Olá para todos, hoje vamos fazer aqui o molde base de calça que vocês vêm me pedindo muito para fazer aqui nos comentários. Fran, por favor, faz o molde base de calça e eu estou precisando muito no próximo vídeo eu vou fazer uma calça que vocês me pedirão aqui no canal e eu vou precisar do molde e hoje eu trouxe para vocês, eu espero que vocês gostem. Aqui no canal já tem vídeo de molde base de blusa, molde base de short e de saia e hoje eu vou fazer para vocês o da calça, tá bom? Esse é o molde que vamos fazer, eu vou traçar tudo no papel e mostrar para vocês bem detalhado agora com imagens na tela e tudo. Aqui eu fiz uma linha na horizontal e a outra na vertical assim e vamos começar a trabalhar dentro dessas linhas. Eu dei uma distância, né, da borda do papel para dentro para poder fazer essas linhas para não começar a trabalhar bem a borda do papel. E aqui a primeira medida que vamos pôr nessa linha de cima é a circunferência do quadril dividido por 4. Você vai pegar a circunferência do seu quadril como eu estou mostrando na imagem, na parte mais larga assim onde passa por cima do seu bumbum e você vai e pega a circunferência total, né, com o metro justinho. No meu caso aí deu 98, aí você vai dividir por 4. No meu caso deu 98 dividido por 4, vai dar 24,5. Aí eu vou pôr aqui, olha, essa medida, né, lá dali, daqui para cá de 24,5. Certo? E vamos repetir essa medida lá embaixo também, mas antes vamos pôr aqui o comprimento da calça. Aqui você vai pegar essa medida, você vai pegar o metro, vai pôr no ponto mais fundo assim da sua cintura, né, aquela parte mais fundinha da sua cintura e vai levar o metro até o tornozelo. O valor que dá é o comprimento aí da sua calça. No meu caso deu 1 metro de comprimento, então eu venho da linha de cima para baixo, aqui, olha, faço a marcação de 1 metro e vou repetir aqui na parte de baixo os 24,5 cm, que é a mesma medida, né, da circunferência do quadril dividido por 4. Assim você já vai poder fechar aqui o seu retângulo e vamos começar aí a trabalhar nas alturas e, enfim, tudo que tem que ser feito aí no molde. Fecha seu retângulo, de cima até embaixo, com cuidado para não sair da linha, acompanha aí a medida exata. Ok, nosso retângulo pronto. A primeira medida que vamos pôr aqui, né, de cima para baixo, é a altura do quadril. A altura do quadril, entre um tamanho, um tamanho 36 até um tamanho 40, 42, é 20, né, mais ou menos esse o valor. Para você saber o valor exato, você vai pegar o metro e vai pôr aqui na sua lateral, em cima da sua cintura, assim, e vai levar até a parte mais, mais, é, maior do seu corpo ali, passando por cima do bumbum. Bom, o valor que dá é a altura do seu quadril. Aí você vem da linha de cima para baixo, põe essa medida aqui. No meu caso é 20, então eu fiz a marcação na linha, nas duas linhas de 20 e coloquei aqui a altura do meu quadril, né, de cima para baixo, 20. Próxima medida é, de cima para baixo, é a altura do gancho. Para você encontrar essa altura do gancho, você vai sentar na cadeira, como eu estou mostrando na imagem. Põe o metro bem assim na sua cintura, que é a parte mais funda, tá, e leva até a cadeira. O valor que dá é a altura do seu gancho. No meu caso deu 26, aí eu venho da linha de cima para baixo, ponho aqui os 26 centímetros de altura, vamos fechar novamente aqui, vamos traçar mais uma linha. Aqui a altura do gancho, a de cima, a altura do quadril. A de baixo, a altura do gancho. Vou prolongar mais um pouco aqui, porque eu vou precisar para fazer aí um, né, fazer o gancho da nossa calça. E de cima para baixo, vamos pôr aqui a altura do joelho, tá. Você vai pegar sempre da sua cintura, o ponto mais alto da sua cintura, que fica com os três dedos acima do seu umbigo, leva até em cima do seu joelho, do seu joelho. O valor que dá, você vem e põe aqui. No meu caso deu 57 centímetros. Aí eu venho e ponho aqui o valor de 57 centímetros. Põe lá e ponho aqui também, olha, nas duas laterais, para a minha linha ficar bem retinha e minha calça não dá problema. A altura do joelho. Você escreve aí a palavra correta, a palavra correta não, a palavra inteira, tá gente. Eu tô só aqui abreviando para o vídeo não ficar muito longo. Próximo passo, vamos preparar aqui o gancho da nossa calça. Eu vou descer aqui da linha de cima para baixo, eu vou descer um centímetro aqui e vou entrar daqui para dentro um centímetro. Você desce um e entra um. Aqui, ó. Entendeu? Desci um e entrei um aqui. Desse ponto para baixo, vamos ligar agora, fazer uma linha aqui até a altura do quadril que está aqui. Então, essa é a primeira linha. Vamos pegar a régua e vamos traçar aqui uma linha dessa forma como eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Agora, desse ponto, agora desse, aí, ó. Desse ponto até ali na linha do quadril. Agora, desse ponto para cá, vamos por a quarta parte da nossa cintura. Você vai pegar a circunferência da sua cintura, como eu estou mostrando na imagem, na parte mais funda, assim, da sua cintura. E o valor que dá, você vai dividir por quatro e vai por aqui, olha. No meu caso, partindo ali da pontinha do ponto que eu entrei ali e desci um centímetro, por aqui. No meu caso, tem setenta e seis. Setenta e seis dividido por quatro é dezenove. Então, daqui para cá, você põe aí a quarta parte da sua cintura, certo? E traça uma reta, partindo ali da pontinha de onde eu fiz a linha, até aqui os dezenove centímetros. Agora, vamos ligar esse ponto até aqui, olha, a altura do quadril, tá? Daqui para cá, com uma régua curvada. Se você tem um quadril mais largo, você põe a parte mais arredondada da régua. Se você tem um quadril mais retinho, você usa a parte mais menos, que é menos arredondada. Então, eu vou por aqui, assim para mim dar certo, olha, e traço uma linha daqui, até a altura do quadril aqui, tá vendo? Próximo passo, vamos fazer aqui a saída do gancho. Então, você vai vir aqui, olha, na linha do gancho, que é aqui, na linha de baixo, né? Abaixo da linha do quadril. Você vai pegar os vinte e quatro que deu na circunferência do seu quadril, né? Os vinte e quatro e meio que eu coloquei lá no início e vai acrescentar mais três centímetros e vai colocar nessa linha aqui. Por isso que ela vai sair aqui até aqui, olha, dali até aqui tem vinte e quatro centímetros e meio. E aqui eu vou acrescentar três centímetros, que é a saída do gancho da parte frente da minha calça, tá? Então, eu vou aumentar aqui, olha, três centímetros, da linha para fora, três centímetros aqui, né? Daqui até aqui, vamos ligar agora, né? Uma curva aqui, eu vou pegar a régua, uma curva arredondada assim, dou sempre uma melhorada com a mão livre mesmo, dessa forma. E agora eu vou ver quanto que deu aqui, que foi vinte e sete centímetros e meio, né? Com um acréscimo de três centímetros, vinte e quatro e meio com mais três centímetros, mais três centímetros é vinte e sete e meio aqui, certo? Na linha do gancho. Aí eu vou pegar o metro, vou dobrar ele aqui no valor que deu de vinte e sete e meio, acho aqui a metade. Olha, uma medida bem exata aqui, está a metade dos vinte e sete e meio, aí eu venho, olha, eu vou dividir essa linha aqui, tá? Aqui. Vinte e sete e meio dividido por dois, a marcação deu aqui. Agora vamos ligar esses pontos, olha, eu vou pegar essa minha régua, eu vou esquadrar uma linha para cima bem retinha assim, certo? Aqui também, vou descer, olha, seguindo essa linha até lá embaixo, certo? Eu levo até aqui, olha. Próximo passo, vamos trabalhar aqui na linha do joelho, né? Na altura do joelho, que foi a linha aqui dos cinquenta e sete centímetros que eu desci da parte de cima para baixo. Você vai pegar aí a circunferência do seu joelho, né? Com um metro levemente folgado, você vê aí o quanto que você quer folgado. O valor que dá, você vai dividir por dois, tá? No meu caso deu quarenta centímetros, quarenta dividido por dois vai dar vinte. Desses vinte, você vai diminuir aí dois centímetros, tá? E o valor que dá, você vai pôr aqui, olha, da linha para fora, você põe o valor que dá, né? Que no meu caso deu dezoito. Então você põe aqui, olha, da linha para cá, você põe nove centímetros, né? A metade de doito é nove. E nove para lá, tá? Da linha do meio para cada lado. Depois, esses dois centímetros que eu diminuí, eu jogo lá na parte das costas, que a parte costa é maior, certo? Então eu coloquei aí o valor, né, de nove centímetros para cada lado. E agora vamos ligar aqui da linha do gancho, tá? Olha, da linha do gancho até esses nove centímetros que eu entrei ali, né? Que eu saí, na verdade. E aqui também, olha, do gancho até os nove centímetros aqui. Eu vou pegar minha régua de curva, vou pôr aqui, olha, no começo do gancho, vou levar até ali a linha do joelho com essa leve curva. Se você quiser usar a linha, a linha não, a régua reta também, né, a régua normal, também não tem problema. Pronto. Peguei até os nove centímetros ali, até aqui, até aqui. Certo? E o próximo passo, vamos trabalhar aqui agora na boca da calça, né, ali na parte de baixo. Aqui você colocou nove centímetros para cada lado. E eu poderia colocar aqui também os nove centímetros. Só que eu não quero que a minha calça fique muito reta. Então eu vou pôr na parte de baixo, da linha do meio para cada lado. Em vez de colocar nove, eu vou diminuir um centímetro e vou colocar oito centímetros. Então, olha, dali da linha do meio para fora, oito centímetros e aqui também oito centímetros. No meu caso, tá? Isso aí você vai pôr as suas medidas em base às medidas do seu corpo, certo, gente? Não esquece. E vamos ligar os pontos. Aqui onde eu entrei os nove, vou ligar até onde eu entrei os oito centímetros aqui na parte de baixo. Do outro lado a mesma coisa. Daqui até onde eu saí os oito centímetros. O nosso molde base de calça já está pronto, né, a parte frente. Eu vou recortar agora junto com vocês e vamos logo em seguida aí preparar a parte de costas. Vamos pegar aqui a tesoura. Eu vou recortar aqui o comprimento. Vou entrar aqui, olha, nessa linha do meio aqui, tá vendo? A de fora já não vale mais. Corta aqui, certo? Aqui também o gancho, entra na linha do meio. Aqui eu vou tirar essa parte. Preste atenção para você cortar o seu molde aí bem certinho aqui na linha da cintura. Desce ali o quadril. Essa parte ali já não vale mais. Você vai cortar aqui no meio. E aqui, olha. E esse é o molde base da frente. Logo em seguida eu mostro para vocês. Deixa só eu terminar aqui o da parte costa. Aqui vamos começar a preparar a parte costa. Já fiz uma linha na horizontal e a outra na vertical, como eu fiz na parte frente. A primeira medida que vamos por aqui é a circunferência do quadril, como eu estou mostrando na imagem. Dividido por 4. No meu caso deu 98. 98 dividido por 4, 24,5. Então eu venho aqui, olha, da linha de lá para cá, 24,5. A quarta parte do meu quadril. Vamos definir aqui o comprimento da calça, que é de 1 metro. As mesmas medidas que você põe na parte frente e você põe na parte costa. 1 metro, olha, lá de cima, da linha de cima até aqui, 1 metro. Vamos traçar uma linha reta aqui com os 24,5. Que deu lá na parte de cima, né? Que é a quarta parte do quadril. Quadril dividido por 4. No meu caso deu 24,5. Põe ali os 24,5 novamente. Aí. Traça uma linha. E vamos fechar o retângulo com uma régua. Com bastante cuidado para essa linha ficar bem certinha aí. E não dar defeito no molde, tá? Tem que ser as linhas bem certinhas mesmo. Uma engenharia. E o próximo passo, já vamos pôr as alturas. Tudo que você fez na parte frente, vamos fazer na parte costa. Aí. A primeira medida que vamos pôr aqui, olha, da linha de cima para baixo, é a altura do quadril, né? Na parte frente, 20. Na parte costa também, 20, né? Entre o tamanho 38 até o 42. Mais ou menos, a altura do quadril é essa, de 20 centímetros. Traça uma linha. E vamos pôr agora a altura do gancho. A altura do gancho, você vai sentar na cadeira com o metro bem em cima, assim, da sua cintura. Quando ele tocar na cadeira, o valor que dá é a altura do seu gancho. No meu caso, deu 26 e da linha de cima para baixo, vou repetir aí os 26 centímetros, centímetros, como eu fiz na parte da frente. E vamos traçar mais uma linha. Aí. Vamos pôr aqui, vamos identificar a altura do quadril e a altura do gancho, certo? E vamos pôr da linha de cima para baixo, a altura do joelho, sempre da cintura até o seu joelho com o metro. O valor que dá, você põe aqui. No meu caso, deu 57 centímetros. Eu ponho aqui os 57. Traça mais uma linha. Aí. Depois disso, é só você identificar aqui a altura do joelho e vamos trabalhar ali no gancho agora. Aqui na parte de cima, na parte costa, eu vou entrar aqui, olha, um centímetro. Tá vendo? Ali nessa linha aqui, eu vou entrar um centímetro, bem em cima da linha. Vou entrar aqui um centímetro. Entrei um centímetro, agora eu vou subir três centímetros aqui. Sobe três centímetros. Aqui. O certo seria com o esquadro, tá? Para ficar uma linha mais certinha. Subiu os três centímetros, agora eu vou pegar meu esquadro, vou subir aqui, olha, três centímetros, aí. E vamos ligar agora daqui até a altura do quadril aqui, certo? Até a altura do quadril, essa linha aqui. Com essa régua, vem, olha, eu deixo ela levemente curvada e traço uma linha aqui, certo? Próximo passo, vamos preparar aqui a medida da cintura. Você vai pegar a circunferência da sua cintura novamente, como eu estou mostrando na imagem, na parte mais funda da sua cintura. O valor que dá, você vai dividir por quatro. No meu caso, eu tenho 76. 76 dividido por quatro é 19. E você vai pôr mais três centímetros, que vai servir para a pence, tá? Na parte costa vai ter uma pence. Então, olha, dali de onde eu subi aqueles três centímetros, daquela pontinha até lá, você vai pôr 19 centímetros, mais três, tá? Para a pence, não esquece, certo? Coloca aí o espaço para a pence, senão quando você fechar a sua calça, se você não deixar o espaço para a pence, vai ficar apertada, né? Traça uma linha aqui, olha, até a marcação que eu fiz aqui, certo? 19 mais três, 22 centímetros. Aí você vai pegar sua régua, sua régua de curva novamente, vai pôr aqui, olha, na lateral, vai vir dessa marcação ali do finalzinho da cintura até a linha do quadril, até aqui, olha, dessa forma. Logo em seguida, eu vou preparar junto com vocês a pence ali, mas antes vamos preparar aqui a saída do gancho, tá? Vamos vir aqui para essa linha, vocês viram que na parte frente, aqui na altura do gancho, nessa linha aqui, vocês viram que eu saí 3 centímetros, né? A quarta parte do quadril, mais 3 centímetros. Aqui vamos fazer diferente. Eu vou pegar aqui a circunferência total do meu quadril, que foi 98 centímetros, olha, vai pegar a circunferência total do seu quadril, no meu caso deu 98, ponho aqui os 98. Desses 98, eu vou eliminar o 8, vai ficar só o 9. Aí você vem e põe aqui mais 1, 9 mais 1, vai dar 10 centímetros. 9 mais 1, 10. Então você aí acabou de encontrar a saída do seu gancho. Então meu gancho parte costa é 10 centímetros. Então eu venho aqui e vou sair aí os 10 centímetros. Se você não entendeu, volta o vídeo, vê aí o cálculo como que eu fiz. Tá? 98, você elimina o 8, ficou o 9, você põe mais 1, 10. Então a saída do meu gancho é 10. No seu caso, você vai fazer aí em base a circunferência do seu quadril, tá? Então aqui, olha, marcação saiu aí 10 centímetros. Vamos ligar daqui até aqui agora. Você pode fazer essa ligação ou a mão livre ou com uma régua. Eu gosto de fazer a mão livre. Vou tentar fazer aqui com a régua. Olha, em um pedaço eu faço a mão livre assim. Antes de chegar ali no final, eu vou morrendo. Antes de fazer uma curva, olha, vou fazer a mão livre aqui. Antes de chegar ali no final, eu venho morrendo aqui, olha, certo? Essa, deixando ele mais pontudinho assim. Certo? Você pode até fazer com uma caneta normal, né? Um lápis e depois você vai apagando se você não gostar. Porque esse gancho aí tem que ficar bem certinho. Aqui eu vou achar novamente a metade, tá? Acho aqui novamente a metade, contando com esses 10 centímetros que você acabou de sair. Que no meu caso é 34 centímetros e meio. Dividido por 2 vai dar aí 17,25. Eu ponho aqui a metade de 34,5. A metade aqui, olha. E vamos traçar novamente aquela linha que eu fiz na parte frente. Para poder fazer aí a medida do joelho. Aqui, vai subir até ali. Vai descer também tudo esquadrado, tá pessoal? Não esquece para o molde de vocês ficar bem top das galáxias. Até lá na parte de baixo. Aqui. Feito isso, vamos trabalhar aqui na altura do joelho, né? Vamos preparar aqui a parte do joelho. Você vai pegar a circunferência do seu joelho, como eu mostrei lá na parte frente. Que no meu caso foi 40 centímetros. 40 dividido por 2 vai dar 20. Na frente, vocês viram que eu diminui um centímetro, né? Em vez de colocar 10 para cada lado, eu coloquei 9. E aqui, ao invés de colocar 10 para cada lado, né? A partir da linha do meio, dessa linha aqui para cada lado. Em vez de colocar 10 para cada lado, eu vou colocar 11, tá? Porque eu tenho que pegar aqueles 2 centímetros que eu diminui na frente. E jogar na parte de costa, porque essa circunferência aí tem que dar 40 centímetros, tá? Então, vamos colocar aqui 11 centímetros para cada lado. Da linha do meio para cá, olha, 11 centímetros. Vai sair da linha, não tem problema, dá certo, olha, daqui para cá, 11. E aqui também, olha, da linha do meio para o outro lado, 11 centímetros, tá? 22 mais 18, 40 centímetros. Tem que dar aí, tem que você encaixar aí esses valores, tá? Agora, vamos ligar daqui para cá com a régua de curvas e também do quadril, da altura do gancho, olha, do gancho, até aqui, é esse ponto que eu acabei de fazer de 11 centímetros. Se bem, encosto a minha régua ali, olha, na linha do gancho, traço uma linha assim, com a régua reta e desse outro lado eu vou usar a régua levemente curvada. Vou pegar aqui novamente, com ela virada dessa forma, olha, eu virei aqui para dentro, vou encostar ali no finalzinho do gancho e traço uma linha até o ponto aqui, olha. Onde eu saio os 11 centímetros, tá vendo? Aqui. Agora, aqui na parte de baixo, eu joguei 11 para cada lado, aqui vamos colocar 10, 11 para cada lado, daqui para cá 11, aí aqui vamos colocar 10, tá? E 10 do outro lado também, certo? Vamos diminuir 1 centímetro em comparação ao joelho. Para a nossa calça não ficar reta. 10 aqui e 10 desse outro lado. E é só ligar os pontos daqui até embaixo e lá na lateral, né, no outro lado também, daqui até os 11 centímetros lá. Bem, eu coloco minha régua aqui novamente e desço com essas linhas. Eu venho, aqui também, e essa é a boca da calça, né, da parte costa, tá vendo? Daqui para cá. Quando eu for cortar, eu mostro aí para vocês, tá certo? Agora, vamos preparar aqui a pence para terminar o nosso vídeo. Venho aqui, eu vou pegar, vou achar aqui a medida, essa medida aqui, olha. Vai pegar essa medida aqui, que é os 19 mais 3 centímetros, tá? Dou 22 centímetros aí e você vai achar metade de 22, que é 11 centímetros. Venho aqui, ponho a metade, olha, daqui, acho a metade dessa linha, ponho aqui os 11 centímetros. Ok? E vamos preparar a pence. Aí. Certo? Na linha de cima, tá? Agora eu vou pegar minha régua, eu vou esquadrar, olha, eu vou pôr ela bem rente à linha, tá vendo? Ela não tá reta, ela está, olha, bem seguindo a linha lá em cima, ela tá um pouco torta assim, né, inclinada. Então eu vou pôr aqui 9 centímetros, olha, eu vou traçar uma linha de 9 centímetros, aqui para baixo, tá? 9 centímetros, aí eu vou jogar 1 centímetro e meio para cada lado, que é aqueles 3 centímetros que eu havia deixado para a pence. 1 e meio e 1 e meio para o outro lado, pego a régua e ligo os pontos, a parte de baixo ali da nossa pence. Assim. E assim. Certo? E aí está pronta a pence da nossa caos, tá vendo? Como nosso baú de pronto, agora é só recortar. E eu vou mostrar para vocês, não saiam daí, que eu ainda vou mostrar umas coisas muito importantes para vocês, muito importantes, que vocês precisam olhar aí. Então eu começo cortando lá a barra, venho aqui pela parte do entreperna, corto aqui o gancho. Aqui eu vou sair, vou entrando ali pela linha do meio, tá vendo? Aqui, olha, eu vou dobrar, eu gosto de dobrar a pence para poder cortar no papel. Se eu cortar reto, se não, quando eu for cortar no tecido, fica faltando tecido, sabe? A pence ela não encaixa, então você dobra ela dessa forma e recorta, olha. Com ela dobrada. Corta aqui a lateral, aqui, aqui na linha do meio, olha. Esses pedaços aí não, faz mais parte do molde. E aí está, olha, os nossos dois moldes, né? Os dois moldes não. O molde frente e costa, eu identifiquei ali, olha, com o F, esse com o gancho menor é o da frente, e aquele outro que está por cima agora é o da calça. Você põe um em cima do outro, vai medir aqui, olha, o centro frente, você põe aqui, olha, o entre perna, um em cima do outro, vê se encaixa aqui, se está na mesma altura, olha. Tá vendo? Encaixa aqui. Se não estiver na mesma altura, você precisa de fazer a correção, tá vendo? Tudo na mesma altura aqui, o entre perna e a lateral também. Vou pegar a frente e vou pôr em cima da parte costa. Então, olha, tu vem, põe aqui, bem ali em cima, segura com tua mão, vai girando aqui, aqui, encaixa certinho ali, tá vendo? Até o joelho. E aqui também o comprimento, tudo certinho, tá vendo? Encaixa tudo bem certinho aí, as alturas todas bem feitinhas aí, bem certinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Proximamente eu vou trazer uma calça usando esse molde, tá bom? E se chegou até aqui, curte, compartilha, fala o que você achou. Se ficou dúvida, não fique com vergonha, pode perguntar, que assim que possível, eu respondo pra vocês. Fica todas com Deus e eu vejo vocês em um próximo vídeo, se Deus quiser, que vai ser muito breve, e vai ser de uma calça usando esse molde. Fui, fica com Deus. Fui, fica com Deus.